Bora mostrar o Café com o João porque hoje é sexta-feira e eu fui até a Aspam para conhecer essa associação muito bacana que cuida lá de idosos. Moram lá pelo menos 35 idosos, uma história de 41 anos que eu fiz questão de conhecer e de tomar café com três vozinhas. Na tela, o Café com o João. Fala meu povo, já estamos aqui na Aspam, mesa pronta, padre Eunildo, falei direitinho padre? Falou direitinho. O nome meio que enrola a língua, trava a língua né? Dona Maria José, Dona Elza e Dona Ivone, convidei três das 35 idosas que moram aqui. É gente hein padre? É muita gente, temos idosos na ala masculina e feminina, completam os 35 idosos. Alguém quer ver ó, Dona Maria José, há quanto tempo morando aqui? Mais de um ano. Mais de um ano? Eu comprei do dia 14 desse mês. Dona Elza, a senhora? 15 anos. 15 anos que a Dona Elza mora aqui na Aspam. E a senhora, Dona Ivone? Minha casa aqui. Quanto? 6 anos. 6 anos, como é que é Dona Elza? Aqui o Aspam é minha casa. É? É. Já virou mais que a casa da senhora. Eu vim aqui para a Aspam para contar um pouquinho da história de idosas, de moradoras, como as três aqui, falar um pouquinho com o padre também, entender como é que funciona a Aspam e claro, tomar café. Dona Elza, me fala um pouquinho dessa instituição que nasceu lá em 1983, né? Fiz 41 anos. Faz muito tempo. Quase tem a minha idade. Sou um pouquinho mais velho só que as Aspam. Um pouquinho só. Nós dois. Fala um pouquinho, como é que funciona? Olha, como já faz 41 anos, já passaram várias direções, né? Desde a sua fundação. Hoje, atualmente, a Aspam está coordenada e é conduzida pela Consolação Misericordiosa. Todo o trabalho aqui é feito em doação, mas mesmo tudo sendo doado, para poder existir, tem que ter todo um aparato técnico para poder ter as licenças para o desenvolvimento dos trabalhos com os nossos idosos. Então, hoje, nós temos uma equipe técnica, graças a Deus, bem composta, com assistente social, psicólogo, a parte de enfermagem e cuidadores, que isso aí é o básico dentro de uma instituição de longa permanência para os idosos. Como que é morar aqui? É maravilhoso morar aqui. É o cantinho da gente. Várias amigas, vários amigos. Tem várias amigas, tem tudo aqui. Estou vendo ali, padre, enfermaria. Aqui, um idoso acaba precisando mais de cuidado do que outro idoso aqui. Como é que funciona dentro das... Bem, dentro dos graus de dependência, né? Nós falamos grau de dependência. Existe o grau 1, grau 2 e grau 3. Nós temos, assim, a área de acamados aqui, que são grau 3. Temos os que são grau 2, que precisa, para tomar banho, para poder se locomover de um lugar para o outro, precisa do auxílio dos cuidadores. E temos o grau 1, que são aquelas que estavam conosco, lá na mesa, que tem a sua independência, mas tem que ter a sua assistência, por exemplo, na questão de medicação. Epa, estou vendo aqui que a academia é uma conquista que é recente. Mas está vazia. A gente conseguiu o projeto, fizemos a academia, mas como a gente também trabalha muito com questão voluntária, porque é o seguinte, existem profissionais que eles são obrigatórios e a gente tem que fazer a folha de pagamento deles. A Aspanha tem que contratar. Os demais não são obrigatórios, então a gente trabalha com voluntários. Um educador físico, por exemplo. E aqui precisaria, aqui para poder fazer o uso, tem que ser um educador físico, não pode ser outro profissional. Dona Ivone, Dona Ivone! Toda de manhã, quando eu faço o café, já deixo tudo ajeitadinho. Dona Ivone, o que tem ali? Minha filha da senhora ali, estava olhando, a filha da senhora? É, minha filha. E o radinho ali, olha. Aqui, olha, eu, Elsa, o senhor lá de baixo. Ah, aqui, olha. Essa menina está hospitalizada e aqui, aqui, as duas patronas da Aspanha. Muita gente lá fora tem muita, muita mal impressão de abrigo. Por sinal, minha família quase engoleu minha menina, porque me botou aqui dentro, mas fui eu que pedi. A senhora que pediu? Eu disse, minha filha, eu estou vivendo sozinha, me arranja um canto para eu morar, me arranja um abrigo, porque lá tem um bocado de velhinha e vai se juntar comigo para a gente conversar, porque eu não gosto de estar sozinha, não. Tem gente que não sabe como funciona, fala mal. É, mas aqui, olha, a gente tem tudo na senhora. É banho, é comida, é remédio. Padre, enquanto eu vou comer o bolinho aqui, Padre, quem quiser doar, quem quiser ajudar a Aspanha, eu vou fazer isso, hein? Eu vou falar com o pessoal lá da conta de água, lá com a Cajepa, quero colocar a doação na minha conta para ir todo mês, aliás, para vir para cá todo mês. Como é que o pessoal doa, como é que o pessoal ajuda a Aspanha? Olha só, você pode doar de várias maneiras, não é? Você pode vir aqui e trazer a doação, você pode doar através das nossas contas bancárias que estão no nosso Instagram, você procura lá Aspan Lardidosos, lá no Instagram vai ter todas as informações, tanto sobre a Aspan, como das nossas contas bancárias, mas tem a campanha Seja Uma Gota, que é essa que você vai aderir, que você pode entrar em contato com a Cajepa e solicitar a Cajepa para acrescentar na sua conta de água o valor da doação. Padre, quero agradecer. Eu que agradeço. Com o senhor apresentar a Aspan para mim, contar um pouquinho da Aspan, apresentar também essas três lindezas aqui, conheci outras, essas três lindezas aqui. Obrigado, viu, Padre? Obrigado, Padre. Obrigado a todos e venha conhecer a Aspan, você é nosso, mais do que convidado, você faz parte da nossa família Aspan, venha nos conhecer e vai ser uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Muito bem. Antes, vem cá, eu sempre deixo aqui um pedacinho do Correio Manhã, um pouquinho do João, do Café com o João, isso aqui, para o senhor padre, vai distribuindo aí, para quem participou com a gente no café, deixa no quarto de vocês, na casa de vocês para tomar um cafezinho junto com o João, todo dia, seis da manhã. Todos os dias. Eita, coisa boa. Esse foi o Café com o João. Qual instituição que eu vou visitar no próximo café, hein? Bora ficar ligado no nosso programa. Dá tchau para todo mundo, olá. Dá tchau. Dá tchau. Até o próximo Café com o João. Valeu. Tchau. 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 Tchau.